Então entendemos que isso aqui é finta porque a bola não sai do lugar Analógico da direita para a direita, finta Analógico da direita para a esquerda, finta Estou nem mexendo no botão que ela chama de drible, que é o L, né? Que na verdade é o movimento, né? Diagonal, finta Agora se eu acrescentar movimento nessa finta Vai ser uma finta seguida de movimento Então vamos lá Finta seguida de movimento Para a esquerda agora Finta seguida de movimento Finta na diagonal esquerda superior Seguida de movimento Para frente Mas o que acontece se eu segurar um pouco mais o analógico da direita, o R E depois acrescentar movimento com o L Seguro E coloco movimento Seguro Coloco movimento E aí eu posso fazer essas variações também na diagonal para frente Um lado ou para o outro Então eu seguro com o Neymar aqui, diagonal para cima Ele dá essa passada de um pré para o outro Agora para a esquerda Ele dá uma puxada mais para frente, né? E veja, se eu colocar o analógico da direita na diagonal direita superior E o analógico da esquerda, o L E o analógico da esquerda superior Formar um V Os dois analógicos Olha o que acontece Já sai um elástico Ah, sincero, e se eu inverter Eu formar um X Com o analógico da direita Eu mando para a diagonal superior esquerda E o analógico da esquerda Eu mando para a diagonal direita Eu formei um X, eu cruzei O que acontece Ele dá um elástico para fora Primeiro eu faço uma finta E depois eu defino com o analógico da esquerda Para onde eu vou me movimentar Então perceba que ele vai começar o movimento para a direita Mas para onde for o movimento que eu dei? Para a esquerda Ele termina fazendo o elástico para a esquerda Vou fazer o inverso agora Então vejam que só nessas variações de dar um toque Acrescentar movimento a essa jogada Ou segurar e acrescentar movimento nessa jogada Veja as variações de drible que eu tenho E puxadas que eu tenho E puxadas que eu tenho